Música Governo continua a forrar no encatac, e a autorização da EMA Atuhalo Barraca ou de ralo negócio não produz lixo. Secretário de Estado, assunto toponimia na organização urbana, Zermano Santa Brites Dias Hateten, que hoje se hale o limpeza geral em Baraca e se hale o estrada em Rússia Tibarta-Cristal. EMA, MAJUSILIUR, ITARRACIC, Rússia Tibarta-Cristal. Há também a Presidente da República de Declaração, atu cria condição para negociar tecira antes muda com a Rússia-Cristal em Rússia-Cristal atual, Zermano Hateten, Hanesan Amam, Beleha Kukpov-Rotu, mas bem no dar cidadão tem que cumprir regra Estado. O Estado tem que cumprir regrações para a cidade de Belkameira. Agora, o presidente não tem que cumprir, o povo toma, não tem que cumprir. Mas regrações para o município de Lila, o povo tem que cumprir. O povo tem que cumprir, porque o povo tem que cumprir. E a gente vai casar para o povo não é na parte. O povo tem que cumprir a larona de mais abusa, mas o povo tem que cumprir a larona de mais abusa. Mas o povo tem que cumprir, mas o povo tem que cumprir, mas o povo tem que cumprir, mas o povo tem que cumprir. Se o povo tem que cumprir, é que o povo não tem que cumprir. É que nós podemos O que é o Estatuto Provisório? Equipa Cobertura, GMN.